Você sabe que te quero, te cobrir, se te veneram sobre a mim Você sabe que te quero, te cobrir, se te veneram sobre a mim Entre o céu e as estrelas, a galáxia e o mar, é só você escolher, você é super Mulher, você é tão bela, tão rara flor, cinderela Com um mais lindo sorriso provocante, um olhar inocente, fortemente excitante Meus pensamentos profundos viajei, só eu e você no love imaginei Essa mulher que o seu doce perfume te seducam, essa mulher que desperta o sono de um vulcão Você sabe que te quero, te cobrir, se te veneram super Entre o céu e as estrelas, a galáxia e o mar, é só você escolher, você é super Mulher com qualidade, se desperta a paixão, o seu jeito de falar com amor e sedução Faz com que as coisas fiquem fora do lugar, carinhosa e elegante até depois de acordar Me faz viver, me faz sonhar, a carência toma conta quando você não está Quero fazê-la feliz, te darei o meu amor, tudo que você quiser, gata pede e eu te dou Mulher, vem, 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 vem Você sabe que te quero, te cobrir, se te veneram super Entre o céu e as estrelas, a galáxia e o mar, é só você escolher, você é super Esta é a galáxia e a galáxia e o mar, é só você escolher, você é super Legenda Adriana Zanotto